O que é o Senhor? Irmão, só queria falar algo para vocês que estão... Jesus está voltando, amém agora? Amém, Jesus! Quando eu repeti essa frase... Jesus está voltando! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Com todo o respeito ao Senhor que é devido... Bebido ao pólico é um negócio muito chato para mim... Amados, mais uma vez boa noite! Boa noite! A paz do nosso Senhor Jesus! Abra sua Bíblia, Jeremias, capítulo 18! Eu vou pedir a vocês, então, sem Bíblia, colhem-lhe alguém que tenha a Palavra do Senhor! Amém! 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 Outro vaso, de acordo com a sua vontade. Que desafio, né irmãos? Que desafio está diante de nós. Diante de mim, diante de você. Eu fiquei pensando nesse texto hoje, quando Deus manda o profeta descer a casa do homem. Porque, geralmente, quando Deus manda a gente descer a casa do goleiro, existe uma resistência no nosso coração. E essa resistência é normal. Por que, amados? Quando nós tomamos a decisão de aceitar e descer, significa que, ao encontrar, ao nos depararmos com o goleiro, que é Jesus, o que fatalmente vai acontecer conosco, irmãos? Fatalmente, quando nos depararmos, nem olharmos para o goleiro, que seja o goleiro em nome de Jesus, nós, a primeira coisa, nós iremos nos jogar com nós mesmos, irmãos. Porque, se você analisar o texto, você vai perceber que, o texto vai dizer que o vaso já estava pronto, mas, o aleiro, que é Jesus Cristo, diga a glória a Deus, ele decidiu estragar o vaso. E aí, amados, Puxa vida, que processo é esse, irmãos? Esse processo que o Senhor Jesus fala desse vaso, que ele é o goleiro, que é o goleiro, e que ele simplesmente pega e ele estraga, eu vou só te exemplificar usando um balão desse aqui, vamos imaginar que esse aqui seja um barro, tá? Seja um vaso. E aí, Adair, ele descer, se estragar. Ele estraga. Para te chocar. Porque, se você olhar o texto, esse texto choca a nossa inteligência. Porque, racionalmente, para que estragar o vaso que está pronto, irmãos? Alguém aqui saberia me dar essa resposta? Para que estragar algo que está pronto? É igual aquele ditado, Tim, que está ganhando esse vestido. Para que nisso é um tipo que está ganhando? Amém, pessoal? Tira a glória, Deus? Amém, 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 amém? Mas o fato é, meus amados e queridos irmãos, que o goleiro, que é Jesus, ele simplesmente toma uma decisão. E isso diante do profeta. E aí, a gente tem que tentar, irmãos, se colocar no lugar de Jeremias. Jeremias deve ter visto aquela cena que tem que postar a mão no louco. Você não acredita que ele fez isso. Pensa bem, John. O vaso estava pronto. Mas o goleiro pega o vaso e estraga na frente do profeta. E aí, gente? Põe a mão no louco, você fala assim, Se esse vaso for você... E esse vaso for você... Meu Deus, esclarece aí... Por Deus... O glória... E se esse vaso for você... Vá olhando para a pessoa, se parece, eu vou profetizar algo para você hoje. Vou profetizar algo para você... Mas se esse vaso for você... Se esse vaso for você... Se esse poder decidir... E o medo desse que... Estragar o vaso... Estragar o vaso... É uma glória... Por Deus... Não tem que não... Desculpa, eu sou ele... Amados... O que esse texto nos faz, nos leva Primeiro, a refletir quem nós somos Dá para dizer um glória de Deus pelo menos? Esse texto, que o texto diz E ele desce a casa do oleiro E ali o Senhor lhe dera uma mensagem para ele Qual é a lição que nós podemos tirar do texto? Qual é a lição que o Lárcio, que o Rogério, que o Pedro, a Maria, a Luciana, o Jonathan, enfim, o Paulo Qual é a lição que podemos tirar desse texto? Podemos tirar uma lição importante para as nossas vidas, meus amados? Aleluias! Por exemplo, quem nós somos e quem Deus é? Quem Deus é para você? Para algumas pessoas, Deus é apenas alguém que paga a conta, que paga as contas Deus não vai ser a casa do oleiro Por exemplo, vamos ser honestos Se essa noite, Deus levantasse um profeta Ou uma profetisa Caminhasse na sua direção Esse tendência é o país que manda dizer ao Senhor É para começar a casa do oleiro Você não vai ser a casa do oleiro Não vai ser o corpo Você desceria Porque, amados, quando Deus está mandando alguém descer a casa do oleiro Vai ao longo do seu coração É porque Deus está querendo tratar o vaso Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Deus está querendo tratar Mas tratar não é do lado de fora, queridos É tratar do lado de mim Amém É aqui É aqui dentro do lado do seu coração Na sua intimidade Ele quer tratar porque a maioria de nós, irmãos Carregamos feridas Vem me dizer que você nunca foi perdido por alguém Vem Vem me dizer que você nunca foi ofendido Vem me dizer que você nunca foi humilhado Rejeitado Maltratado Caluniado Quantas pessoas já te amaldiçoou? Quantas pessoas que oram para mim ou para você Não acreditam na gente Duvidam da nossa capacidade Tem pessoas que às vezes veem a gente passando e falam Está passando lá Não vai longe não Então, amados Quando Jeremias desce nessa casa Chamada casa do oleiro E aqui eu quero mudar a expressão Casa do oleiro Para mim é o lugar que Deus reconstrói os vasos É o lugar que Deus ressuscita É o lugar que Deus restaula É o lugar que Deus dá vida ao vaso Amém? Esse é o lugar que eu quero hoje chamar De casa do oleiro Porque, amados, não importa como você tenha chegado aqui hoje Não importa como você impulsou aquela foto Não importa como você vai voltar Aleluia Aleluia Jeremias agora está diante do oleiro Privilégio de todos Isso é um privilégio Quantos da nossa geração não tem tido esse nível de intimidade De estar diante do oleiro? Mas aqui Jeremias está diante do oleiro E o oleiro, amados, ele está sentado Pedalando e moldando o vaso O vaso truco sobre aquelas rodas Mas de repente, num arco, num momento ali De uma decisão, o oleiro pega o vaso Estraga o vaso todo Pega a argila e amassa Alguém tem glória? Amém E esse processo, João, do oleiro pegar, de amassar a argila Meu Deus, olha, fala assim com a mão junto comigo, moleque A gente do plegador, faz assim Vai, vai no outro, vai na massa Vai, vai na massa E mais, olha só, a mão toda suja de argila agora E você continua uma maçã Vai dar um glória Glória a Deus Glória a Deus A mente de Jeremias, ele me falou Meu Deus, isso é loucura Eu achei que estava pronto Eu achei que estava tudo legal Não é assim na nossa vida? Eu achei que eu estava fazendo tudo certo Eu achei que eu estava sendo correto Eu achei que eu estava na santidade Eu achei que eu estava gravando E agora, meu Deus Oh, meu Deus É até lindo de boca aqui agora, irmão Agora eu achei que estava tudo correto Eu achei que eu estava andando por Deus Eu achei que eu estava na pílula Eu achei que eu estava na cor E de repente, agora ele pega esse vaso E ele amassa de novo, meu Deus Quantas vezes na nossa vida É esse processo É um processo contínuo Mas o que eu acho interessante Na casa do goleiro também tem a fornalha Parece que eu já estou ouvindo alguém gritando Porque, amassa, depois que esse vaso fica pronto Ele é separado Todos os vasos prontos Pelo o leiro Ele é separado E ele vai ter que passar pelo teste Irmãos, eu estou sentindo a glória de Deus aqui Depois que todos os vasos prontos Depois que todos os vasos é pronto É preparado O que é o goleiro Jesus Depois ainda vai passar pelo teste final Mariano Isso que é o teste do fogo E aí no meio da intercoação O pessoal diga Eu quero fogo Eu quero fogo Mas se a gente analisar o que é o fogo A pessoa não orava pedindo fogo Porque depois que esse vaso fica pronto E ele fica sequinho Prontinho Aí fala para o seu irmão Isso aí vai chegar a grande hora É a hora da verdade Tem glória em ele Porque quando esse vaso for levado Na fornalha de fogo ardente Numa altíssima temperatura Alguns vasos Você vai escutar o barulhinho Assim ó PED Ele trecou Meu Deus Outros você vai ouvir Todo o barulhinho Assim ó Tipo uma fissura E talvez Um ou outro Quando ele puxar da fornada E olhar Até esse passou do teste Glória a Deus Esse está pronto Para receber o óleo Glória a Deus Esse está pronto Para render a água Mas nem todos vão passar Coloque a mão para o outro Essa pessoa E fala assim Será que você vai passar do teste? Será que você vai passar do teste? É bom pessoal Vamos falar assim Espírito Santo Espírito Santo Nos atingir a passar Nos atingir a passar Nos atingir a terça Deu o teste Pela fé Pela fé Pela pausa Larga a sua área Repentindo a tua vida Que você já tinha vencido Você não falava mais palavrão Você não tinha mais Você era uma pessoa Que andava 100% Só que você voltou De novo Lá atrás É como se você Desse Alguns acontecem Dá um passo Para frente Tem alguns pregadores E dá três Para trás É mais ou menos isso Estou tentando Conjecturar E aí então Eu percebo Que eu não passei Um teste Porque as coisas Que eu já havia vencido Alguém tem glória aí? Não é glória Eu percebo Que eu vou ter Que vencer De novo Eu vou ter Que reconstruir Refazer o caminho E aí meus amados Vamos falar a verdade Qual que é mais fácil Construir Ou reconstruir? Construir Construir é muito mais fácil Do que ele Não é Porque A mais reconstruir Tem a ver com Reforma Restauração É muito difícil Restaurar Se a Dulces Casarão Antiga Que fica lá Em Mariano Ouro Preto Que aí tem que contratar Uma empresa Para poder É uma empresa Especialista Na arte Da restauração Já viu que há alguns casos Que levam meses E anos Para poder Chegar Naquilo que era O protótipo original É isso que eu quero Que você entenda Se essa noite O Espírito Santo De Deus Comenta a palavra Dele Te convidar E falasse Olha Desce a casa Do meu levo Sinta-se favorecido Por Deus Sinta-se Especial Porque se Deus Ainda nos dá Uma oportunidade Amado De descermos É porque Ele ainda Tem coisa grande Conosco Na terra Se Deus Mandar você Descer Na casa Do meu levo É porque Você é Jeremias Você entendeu Agora É porque Você é Profeta É porque Deus ainda Tem um Mundo Sobre a Tua vida É porque Deus Acredita Em você Deus Deus Mandou Jeremias Descei Deus Mesmo Ele sendo Jeremias E eu Louvo a Deus Porque Jeremias Onde desceu Ele desceu Amém E se Deus Faz alguém Descer Ele vai Levantar Essa pessoa De novo Eu estou Profetizando Deus Vai te levantar De novo Os inimigos Achando que Você jamais Se levantar Mas eu estou Profetizando Sobre a Tua vida Eu estou Que é Parando Da parte De Deus Deus Vai te levantar De novo Aleluia Deus Vai te Perguntar Porque Esse novo Tempo Que está Vindo Ele levanta As suas Mãos De prece As pessoas Vão te Conhecer Quando elas Olharem Para nós Elas vão Dizer Vem Vai Um Vasco Esse Vasco Ele tem Andado De acordo Com a Vontade De Deus As pessoas Vão te Vendo A Vão E vai Dizer Aquela Mulher É de Deus Aquele Homem É de Deus De Acordo Com a Vontade De Deus E aí Eu quero Falar Para você Não é Fácil Não vai Ser Fácil Ser Esse Fácil Que Deus Para nos Propor Porque Amado Posso Falar Vai Não é Não é Tem certeza Que eu posso Falar Sim Porque quando Alguém te Deu Tapa No seu Rosto Você vai Ter que Oferecer A outra Face E aí Ainda Tem Mó Ou Você vai Oferecer O Tapa Para Revitar E aí É Porque Eu faço Que anda De acordo Com a Vontade Quando Alguém Vem Pisa No seu Cara Irmão Dói Dói Confesso No cara Da gente O que Já tomou Irmão No campo De futebol O cara Vem Poxa De Tanto Tocou A Fã Dói Demais Dói Naquele Ocina Do pé Hã Doeu Doeu Pois é Vai Doer E vai Tem Momento Que você Fala Meu Deus Você Só Voltar Com Eu Acho Que Eu Vou Voltar Lá Atrás Mas Só Lembra Que Se Você Voltar Lá Atrás Você Vai Ter Que Passar Pela Fornalha De Novo Meu Deus Eu Te Pergunto Você Vai Querer Passar Pela Fornalha De Novo Tem algum Corajoso Aqui Hoje Que vai Querer Passar Na Fornalha De Novo Vai Querer Ser Estragado De Novo Porque Assim Tem sido Nós Nós Conhecemos Alto E Baixo Alto E Baixo Parece Uma Roda De Dois Ó Uma Hora Estava Em cima Uma Hora Estava Embaixo Uma Hora Estava Em cima Uma Hora Estava Embaixo Nunca Tem Um Foto De Divino Amém Diga Adeus Adeus Vamos lá Olha Olha Só Amados Reciclo 4 Reciclo 3 Perdão Então Fui A casa Do O O E Eu Vi Trabalhando Com A Roda Mas O Vaso De Barro Que Ele Estava Formando Estragou Em Suas Mãos E Ele O Refez Montando Outro Vaso De Acordo Com A Vontade De Deus Se Deus Montar Você Querido Limpar O Banheiro Da Igreja Você Aceita Não Responde Você É Ou Você Acha Que Você É Uma Pessoa Tão Superior Tão Melhor Do Que Os Outros Que De De Limpar O Banheiro Da Igreja Para Você Algo Muito Humulhante É Então Responda O Espírito Santo Pode Solar O Teu Coração Hoje Você Permite Para Deus Tem um Testemunho Que Eu Queria Contar Aqui Um Pastor Lindo Uma Grande Igreja Uma Mera Igreja Que Tinha Um Rapaz Nessa Igreja Ele Era Pobreiro Mas Assim Não Oficializado Ele Era o Primeiro A Chegar Era A Igreja Bem Grande Tinha Muitas Cadeiras E Esse Rapaz Todo Mundo Achava Que Ele Tinha Um Probleminha De Cabeça Que Ele Era Um Estranho Mas Ele Sempre Era O Tinha Tinha Do Culto Começar Ele Ficava De Joelhos E Orava Pelo Pastor Daquela Igreja Tinha Eu Tenho O pastor e o professor falou, o que você quer que eu faça isso? Ele não mexe com alguém, ele chega, faz o trabalho dele, fica quietinho na cadeira, nunca recabou de nada. Mas o empresário falou, mas eu quero que o senhor não fizesse embora. E se o senhor não fizer isso, eu vou embora da igreja. E o pastor falou assim, então você pode ir. Pode ir embora. Você quer ir embora? Está vendo, gente? E aí, quando o pastor tomou essa decisão, o Espírito de Deus se apoderou do pastor. E Deus falou com ele. Falou assim, olha, o sucesso do teu ministério é porque o meu certo paga um preço pela tua vida. Que era uma coisa. Perdeu. Forte, vai, irmãos? Irmãos, o dia que eu ouvi esse testemunho, eu chorei. Falei, está vendo? Irmãos, Deus levanta pessoas para sustentar o ministério do homem de Deus. Glória a Deus, irmãos. Quem sustentava o ministério do pastor era o moço, que todo mundo achava que tinha um problema. Mas era o que? Oração, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Vida de oração, vida de dedicação. Então, a minha pergunta é se Deus te mandar, irmãos, para o banheiro da igreja conseguir a sua decisão. Ou você se acha especial demais. Lá onde você trabalha, lá onde você trabalha, como tem sido a sua postura, o seu comportamento. Como que você tem que proceder? Porque, querido, se você fechar os olhos por alguns segundos, você vai perceber tantas oportunidades que já passou na tua vida e você não aproveitou, sabe, o nível de oportunidades que você já teve. Está na hora de você se tornar um vaso de acordo com a vontade e que anda, né, de acordo com a vontade de Deus. Não a sua vontade, tá, irmãos? A nossa vontade, ela é egocêntrica. Mas a maioria de nós aqui, quase que 100% aqui, somos egoístas. Não queremos, de fato, nos dobrar diante da vontade de Deus. Por quê? O nosso ego, às vezes, ele quer falar mais alto. Então, querido, o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no teu coração. O Espírito Santo tem verdade em coração. Deus, amém, Jesus. Se o Senhor falar assim, filha minha, eu te amo, desce a casa do meu Deus, eu quero conversar com você. Deus não quer nos disciplinar, irmãos, Ele quer conversar conosco. Ele quer que a gente pare para escutar a voz dEle, só isso. E quando nós decidimos descer, irmãos, e ouvir a voz dEle, Ele fala, irmãos. Ele fala, Ele vai nos mostrar o que está errado em nossas vidas. E se nos acertarmos, nos consertarmos, Ele vai nos abençoar grandemente. Levanta a mão só de que se abençoar grandemente. Porque é você. Mexe sua mão em cima. E se eu falar para você que os planos que Deus tem para você são extraordinários. São maravilhosos. São sobremensos. São sobrenaturais. Eu tenho a palavra para te dizer, eu é que sei, que pensamentos eu tenho a Deus feito. E são pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim de desejais. O Senhor tem um futuro para mim, para você, para nós, com igreja. E é um futuro brilhante e abençoado. Dê um aplauso ao Senhor. Para finalizar, meus amados, não quero tomar muito o seu tempo. Versículo 5, para finalizar. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó povo de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o rei? Pergunta ao Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó povo de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. E se em algum momento eu decretar que uma nação ou menos seja arrancado, despedaçado e arrancado. E se essa nação que eu adverti, convertesse na sua maldade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou menos seja edificada e plantada. E se ele quiser o que eu reprovo e não me arrependerei, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Israel, assim diz o Senhor. Estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um com seu mau consentimento. Corrige a sua conduta e as suas ações. Está vendo? Glória a Deus. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. O que significa isso, irmão? Olha só. Vou tentar traduzir para vocês. Você tem que entender. O Evangelho, o Novo Testamento de João, capítulo 10, versículo 10. O texto diz assim. O ladrão, ele vem fazer o que é mal? Matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Só que no mesmo versículo, na parte B, fala o quê? Mas, eu vim para que tenha vida e até agora, a abundância. Fala para você, pessoal, muito assim. Jesus tem. Jesus tem. Vida. 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 A abundância. A abundância. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.